Podes ver a árvore, ou a floresta, ser a continuidade, ou a rotura, o problema, ou a solução, cruzar os braços, ou cruzar o mundo. Ser uno más, ou valer por 10. Copiar, ou ser copiado. Seguir la historia, ou hacer historia. Podes pensar em Portugal, ou no mundo. A decisão é tua. Estuda com um pé lá fora. Na Universidade Europeia, podes estudar nas melhores escolas do mundo. Descobre mais em europeia.pt Descobre mais em europeia.